O hino cultural de São Luís do Maranhão, o urro do boi. Uou, 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 eu não vi um brasileiro que a natureza criou. Uh-oh, 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 uh-oh Eu não vi o brasileiro que a floreza criou A noite meu povo, que vinha essa que me fez Salvo grande, me perfeito, este é o meu dever Saí pra banda, foi, o lindo, pro bom poder João mandou, eu vou fazer É de minha obrigação, eu me mostrei o meu saber Uh-oh, 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 uh-oh Eu não vi o brasileiro que a natureza criou Uh-oh, 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 uh-oh O brasileiro que a natureza criou O mar que eu fui ornando, que é sempre um paquejador A fé que eu fui ornando, que é sempre um paquejador Meu urro da floreira, meu vaqueiro se assustou Uh-oh, 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 uh Eu não tenho amor, quem não põe é simpatia Ele transporta animada, é turino pra cerveja E saiu pra fazer, eu esteja em Brasileiro Oh, 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 oh Eu não vi a Brasileira, que a natureza criou Oh, 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 oh Eu não vi a Brasileira, que a natureza criou